Fala pessoal, Ismael de Oliveira aqui mais uma vez trazendo um vídeo para vocês e dessa vez estou saindo aqui da Padre Joaquim Cavacanto, né? O Padre Joaquim Cavacanto, famosa Rua do Centro e vou até a Vila Costa de Pérola. Beleza? Vamos embora! Vou pegar aqui do lado da Rua José Mariano, que é à esquerda, né? Aqui na frente tem o... do lado direito agora, tem o Mercado Público Cultural, pessoal. Aqui tem bastante movimentado no final de semana. Seguindo em frente aqui na Rua Doutor José Mariano. Deixa aí pessoal, um cruzamentozinho aqui. O maquinista deu uma passagem. Vamos em frente. Embaixo eu vou pegar à direita, um pedacinho da Rua Maurício de Nassau. No fim aqui dessa descida. Aqui é centro de gravatar, pessoal. Vamos seguir. O caminhão deu uma travadinha ali, mas já segui em frente. Seguindo. Aqui pessoal, na minha frente é a Praça Alfredo Barbosa da Silva. Aí, ó. Esse pracinho aí. Seguindo. Ponto da Rua do Norte pessoal, aí a gente vai seguir na Rua do Norte. Vamos pegar lá à direita. Na Avenida Cicero Batista de Oliveira. A via local. A Rua do Norte aqui, pessoal, é uma rua comercial, né? Aqui muitos estabelecimentos comerciais, como vocês estão vendo aí. A opção do escravo, enfim. Daí embaixo passou por o mercadinho. A piscina de moto também tem essa área. Tem bastante. Isso aí. Aqui do meu lado esquerdo tem um só site. Do lado direito tem vários estabelecimentos aí, pessoal. Frequenta bastante aí final de semana. E assim, vamos seguindo. Aqui na frente, pessoal, tem uma capelinha conhecida como Capela Santa Luzia. Aqui, ó. Lado esquerdo agora, né? Tô passando aqui. Vamos seguindo. Logo ali na frente tem uma passarela, né? E eu vou pegar à direita. É isso aí, pessoal. Você que está acompanhando, me acompanhando aí no meu canal. Comecei a postar vídeos assim, de ruas, de gravatar, né? Faz pouco tempo. Foi início desse mês aí de Fevereiro, 2022. Portanto, a gente pede a você aí que tenha nos acompanhado, tenha visualizado nesses vídeos. Se inscreva aí no canal. Dá um like nos vídeos. Deixa seu comentário aí. Se você já visitou gravatar, se tem saudade aqui da cidade. Ou se está atrapalhando turística, né? Você que já veio aqui alguma vez. Deixa aí nos comentários. E se você não gosta de comentar, dá o like no vídeo aí. Vai ajudar a continuar aqui com o trabalho. Mostrando as coisas de gravatar. Às vezes posto alguns vídeos de música, né? Fazendo um somzinho aí com o violão. Cantando com minha esposa. Cantando com os amigos. Enfim. Vamos embora. Esse prédio azul aqui, ó, pessoal. É a rodoviária. Do lado direito aqui. A rodoviária de gravatar. Beleza? Vamos seguir. Avenida Cícero Batista de Oliveira. Gravatar Pernambuco. Como eu vinha falando, né? Gravatar recentemente passou por uma organização aí no trânsito, né? A prefeitura, na busca de organizar o trânsito aí, foi adicionando algumas sinalizações. Mudando o sentido aí no trânsito, no centro da cidade. E aqui na via local a gente vê que foi adicionado o semáforo, né? Esse daqui. Esse semáforo aqui da Avenida Cícero Batista de Oliveira. Via local. E esse semáforo aqui foram adicionado após esse prendimento aqui da minha direita, né? Aqui nos trânsito de bandeirinha. Tem um supermercado grande aqui. E vamos seguir. Ficou legal, pessoal. Ficou bom aqui. Agora, no início, foi sofrido. No início aqui, o pessoal pra chamar com esse semáforo aqui na via local foi complicado. Mas é isso, né? As coisas vão evoluindo. A gente espera que continue. E a gente tem que ir de acordo com as mudanças que vão acontecer. Aqui na frente tem outro semáforo. Porque quando parava lá de frente o pessoal entrando ali pro supermercado, aí o trânsito congestionava até aqui. E era um pandemônio essa área. Nesse momento aqui, ele está intermitente no amarelo. Então, vamos seguir. Deixa esse carro entrar primeiro. Agora, vamos lá. Pessoal, aqui eu vou entrar a minha esquerda, né? Nessa rotatória aqui. Vamos embora. Grava, tá? Pegar mais uma vez. Na esquerda, sentido caruaru. E local, sentido caruaru. Pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço a todos que visualizaram até aqui. Não se esqueça de confirmar aí sua inscrição no canal. Dá um like no vídeo. Compartilhar aí pra alguém que está distante da cidade. Vem, vai estar indo matar um pouco da saudade. Vendo aqui as ruas gravatadas. No meu canal, o canal Israel de Oliveira. Beleza, pessoal? Agradeço mais uma vez aí. E eu fui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.